Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu gostei, se não é inscrito no canal, inscreva-se. O bom e o mal, o que são? Infelizmente, muitos têm uma ideia completamente errada dessas duas definições e do que elas representam. O bom diante de Deus é aquele que pratica a fé consciente, a fidelidade, a justiça, a misericórdia, a generosidade e a honestidade. Mas tem muitas pessoas que confundem e acreditam que ser bom diante de Deus é fazer caridade e ser correto. Está escrito, Porque ao homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e a montoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 É a bênção de Deus acompanhada de sabedoria e o conhecimento do Senhor Jesus que trazem a alegria verdadeira, porque só assim você prospera e tudo o que conquista é estabelecido. Além disso, Deus também te ensina a administrar as riquezas que ele quer que você tenha, para que através delas outros sejam evangelizados, libertos, abençoados e salvos. E quem é o mal diante do Senhor? É o injusto, o egoísta, que não tem misericórdia e é duvidoso. E o que vemos é que o mal até conquista, mas Deus sempre cria uma situação para que os ímpios acabem perdendo tudo, o que conquistaram, para você. Sim, para você. Se você tem alguma opinião sobre esse conteúdo, deixe nos comentários. Se gostou, deixe o seu gostei. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.